Olá galera, beleza? Eu sou o Carlton, senhoras e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, hoje é um vídeo de 13 minutos de vídeo, hoje é um daily vlog, hoje vai ser um daily vlog de 13 minutos de vídeo falando sobre o Will, sim, hoje eu vou falar sobre o cantor Will, né, que é um trapper, né, de música de ele... Hoje eu vou fazer um vídeo de 13 minutos de vídeo falando sobre o Will, tá, então deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, no meu TikTok, no Kawai, se inscreva no canal rumo aos 200 inscritos, deixa o like, meta de like 79, quer dizer, 80 likes de vídeo, não, 79 likes É a meta de like, tá, galera, então deixa o like, se inscreva-se no canal e vamos lá, bora então Bom, o Will, ele é um cantor, né, ele, né, começou, né, sua carreira com música de eletrônica E ele começou, né, começou a fazer música de eletrônica, seu nome verdadeiro é Wilson E aí depois ele decidiu que queria ser um cantor de música eletrônica e ele decidiu ser pela idade Will, porque ele se chama Wilson, ou seja, ele pegou o U e U e T, ele pegou o U de Wilson, que é o W e o L, ele tirou o L e botou o U e surgiu Will E ele ficou mais conhecido como Will, ele produziu outras músicas Como sei lá, tipo Coração de gelo, oração É, se o Man, da Béberinca demais, parcelei com Matuê e Teto E ele também participou da música Flora, 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 Flora espacial com Matuê e Teto É, ele participou da música Vampiro do Matuê com Teto também O que mais Ele fez a música só de mal E, pô, ele é um cantor bom Pô, ele é um cantor de música eletrônica bom Ele, tipo, é amigo do Matuê, do Teto Ele também, pô, ele também fez a música Felina também Ele fez a música Felina, a parceria com o MC e a SP E, e, e como ele entrou pra 30 pra 1 Como que ele entrou pra 30, né Como que ele entrou, tipo, a primeira, ele conheceu o Matuê Né, acho que, acho que o show que ele fez, né Quando, sei lá, quanto ele Acho que deve ser quanto ele Tava querendo entrar na 30 pra 1 Ele conheceu o Matuê Eu acho que o Matuê Ele convenceu a 30 pra 1 De colocar É o Will Na 30, a 30 pra 1 Ah, pra 1 Tá, se essa tem um talento É, Will Isso tem, tem Aí foi que o Will entrou Não, entrou É na 30 pra 1 Junto com o Teto, Matuê O Will, ele Tipo, ele É um cantor bom Que, pô, ele Mano, tem músicas que são Incríveis Pô, mano É O cara é Brabo O cara é top Não tenho que Dizer, pô Ele, pô, mano É um cantor que, pô Ele já Tipo, mano Ele participou da música Flow Flow Espacial Fez 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 a música Felina Da parceria com O Rian Sp Fez a música Oração Coração de Gelo Participou da música Vampiro É Só de mal E, pô, ele é um Trapper Um Trapper Que ele é amigo Do Matuê Do Teto Eles são, mano Que eu gosto também Eu escuto Teto Matuê Will É Essa música Oração Eu nunca Escutei essa música Não Não escutei Mas eu acho que essa música Oração Deve ser Uma música sobre Ele, mano Sobre 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 A história do Will Sobre, mano Sobre Que 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 Eu Acho que Que Tem 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 Uma Lenta Que é Cinco da manhã Eu tô Eu Tô Indo Dia 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 Taras De Grana Minha Mãe Fala Meu filho Vai pra Onde Mãe Seu filho Já é Um Homem Eu Tô Indo Atara De Grana E Isso Por aí Vai O Will Já foi No Podpah Também Junto com Matuê Beto O Will Já foi É No Podpah Na temporada De verão Do Podpah Acho que De 2021 De um ano Atrás Né O Will Pô Ele é um cantor Que tipo Faz show Né Em São Paulo Né Como começou Né Ter Show É Né Dos Tata Rappers De 30 Pra 1 Né Que Né E lá Apareceu Will Matuê Teto Foi 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 muito bom Também O Leo Da Ronald Foi Também O Cauê Também O A Dani Russo O Chris Leão O Bruno Vlogs Que 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 Faz Embaçado Né E Pô Will Ele Tipo As Músicas Que ele tem Eu gosto Também Amigo Do Rian SP Também Né Não Se O Will Sai O Rian SP Não Sei Mas Mas Pô O Cara Top Não Tem Palavras Cara É Mano É Isso O Cara Tem Entrada Pra Tem Tapa Pra 1 Foi Isso Tipo Will Ele 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 É Bom Na Música Eletrônica Ele É Bom Pô O É Um O Cara É Um Trap Pô Ele É Mano É Isso E Vamos Nessa Pô Tipo É Isso O Cara É É Isso Mano Tipo Matoê Cara Ele É Um Cantor Que Mano Cê Não Sabe Matoê Ele É Diferente Eles Tem Tem Um Cabelo Que Parece Macarrão Ele Fez Música Top Tipo QNG Banco Vampiro Também 085 Que É A Morte Do Alto Tune Que É Eu Tô De 085 Sent So Fai Fumo 085 O Mortal Também Teto Tem a música M4 Gritando É Nome Com Matuí É Diazul Manhã Flá 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 Espacial Com Matuí E Outros E Outras Músicas Es Esses Esses Trappers Aí Pô Tavam Na Tavam Na Moda De Muita Gente Usar Mano Corrente De Diamante Ice Tá Em 2020 Em 2020 Tava Na Tava Na Moda Usar Isso Tipo Há Dois Anos Atrás Em 2020 Pô E Tipo Mano É Isso Will É Muito Bom Tipo Ele 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 Tem Seu Instagram Que É Hot Will Inclusive Eu tenho Que ver Quantos Segredores Ele Tá Né Esse Aqui É O Instagram Do Will Ó O Nome Delis Ó O Nome Do Instagram Dele É Hot Will 30 É Tipo Hot Will Né É É Tipo Isso Aí Né Mas É Mas Tá Tudo Tudo Bem Ele Tem Só 1.5 Mil Seguidores E Ele É Isso O Cara Tá Fazendo Show Agora Né Pois Então Ele É Um Cantor Muito Bom Cara Pô Bom Cantor Que Pô Eu Gosto Dele Sou Muito Fão Um Dia Quero Encontra Ele Pessoalmente Conversar Com Tira Foto Com Ele Pô E É Isso Pô O que Tem Falado Sobre Will Né Um Dos Trepas Que Eu Gosto E Que É Amigo Do Matuei Teto Amigo Do MC R SP Né Já Fiz Dele Vlog De Sei lá Quanto Minutos Com Falando Sobre Do Teto Do Matuei Foi Se você Costou Esse Vídeo Deixar Muito Muito Like No Vídeo Se Inscreva No Canal Rumo Aos Rumo Aos 200 Inscritos No Canal Conta Teixeira De Olho De Meu Canal Secundário Tá Deixa O Like 79 Likes No Vídeo Se Inscreva No Canal Comente O Que Você Asser Do Vídeo Então Compartilhe Esse Vídeo Né Para Seus Amigos Que São Muito Fã Do Will Tá É Isso E Foi Tchau